Planeta Língua, com Aldo Bisoc Olá, qual é a palavra mais negativa que existe? Com certeza é a palavra não, principalmente quando ela se interpõe a algo que nós desejamos muito, não é mesmo? No entanto, é graças a essa palavrinha, ou melhor, ao conceito que ela representa, que a própria linguagem humana existe. Mas como é que uma palavra tão pequena e tão negativa pode ser a base do nosso pensamento e da nossa compreensão sobre o mundo? Falar é tão natural que nós nem nos damos conta da maravilha que é a linguagem. Graças a ela, podemos nos referir a fatos e objetos ausentes, passados, futuros, hipotéticos e até abstratos. Mais do que isso, podemos pensar, sonhar, imaginar, ou seja, criar mentalmente antes de realizarmos materialmente. Só que a gente não se dá conta de que quando falamos ou pensamos, estamos criando em nossa mente outra realidade. Uma espécie de realidade virtual, paralela e ao mesmo tempo diferente do mundo real. Como já vimos em outro vídeo, os seres humanos percebem o mundo da mesma maneira. Isto é, os órgãos dos sentidos captam as mesmas imagens, os mesmos sons e cheiros e as mesmas sensações. Entretanto, cada povo interpreta o mundo de um modo diferente em razão do seu particular sistema de valores. E o problema é que por mais diferentes que sejam esses sistemas, nenhum deles nos mostra a realidade como ela realmente é. Por exemplo, quando você olha para uma laranja, você vê a casca, vê os gomos, mas você não vê as células nem os átomos de que ela é formada. Portanto, o mundo em que vivemos ou acreditamos viver é, na verdade, um simulacro. Por mais paradoxal ou chocante que possa soar, o homem não vive num mundo real. Vive num mundo que só existe na sua mente e que é criado pela linguagem. Este universo paralelo que habita a nossa cabeça é a nossa visão de mundo. O mais interessante de tudo isso é que só foi possível fazer essa abstração da realidade graças à invenção do não. A ideia de negação só existe na nossa mente e isso faz toda a diferença. O não é a essência do próprio pensamento humano, pois marca a passagem da própria linguagem dos animais e dos primeiros hominídeos para a linguagem articulada do homem moderno. Em algum momento da evolução, o homo sapiens descobriu e passou a expressar a ideia do não. E passou a ter vantagem competitiva em relação a outros animais. Um macaco pode apontar uma banana para outro macaco. Ambos pensam na banana, mas um macaco não pode que se saiba fazer o outro macaco pensar numa banana sem que ela esteja presente. Ele pode até fazer alguns gestos para indicar que há bananas nas proximidades, mas certamente não pode chegar dizendo, Ei pessoal, quando eu estava vindo pela floresta, depois de ter fugido de um leão faminto, deparei com uma bananeira enorme, repleta de caixas de bananas. Algumas ainda estavam verdes, mas outras já estavam madurinhas e deliciosas. Além disso, o macaco pode indicar a presença de bananas, mas não a ausência. Afinal, macacos sabem o que é banana, mas não sabem o que seja uma não-banana. Só os seres humanos têm a capacidade de abstrair, ou seja, de subtrair a substância de que algo é feito, mantendo apenas a forma. Como, por exemplo, retirar mentalmente de um vaso a cerâmica de que ele é feito e reter apenas a sua forma geométrica. E subtrair significa tornar ausente ou inexistente, transformar algo em nada, fazer de conta que algo não existe. E isso só é possível se pensarmos em termos do não. A abstração é a negação hipotética de parte da realidade. E a aptidão simbólica do homem opera basicamente por oposições binárias do tipo sim, não. Graças ao advento da negação, foi possível criar outras coisas que só existem em nossa mente. Os antônimos, as oposições com, sem, mais, menos, muito, pouco. As relações matemáticas de igualdade e diferença, a lógica, a álgebra dos computadores, baseada na oposição zero, um, e outras coisas. Além disso, muitos dos nossos conceitos só são possíveis porque somos capazes de conceber a negação. Por exemplo, escuridão é a ausência de luz. Morte é a ausência de vida. Permanência é a ausência de mudança ou de movimento. E assim por diante. O não é um conceito tão primitivo que não pode ser traduzido em outros termos ainda mais simples. Experimente ver como os dicionários definem o verbete não. Em outras palavras, não é um nuam. E é tão essencial que até existem línguas que não têm artigos, preposições, conjunções, mas não existe nenhuma língua que não tenha a palavra para negação. Como o não inexiste na natureza, a sua criação trouxe inúmeras consequências para o modo como nós vemos o mundo e concebemos a nós mesmos. Em primeiro lugar, o não permitiu conceber o nada, e daí a ideia religiosa da criação, e o infinito, que é o que não tem fim. Na verdade, o nada não existe na natureza. Se existisse, já não seria o nada. Seria algo. Como disse o filósofo grego Parmênides, O ser é, o não ser não é. Se o nada não existe e o não ser não é, então a ideia de que a realidade surgiu do nada, espontaneamente ou por obra de um criador, que por ser anterior e exterior à realidade seria parte do nada, é apontada tanto por filósofos quanto por cientistas como um paradoxo. No entanto, essa ideia tem movido a humanidade durante milênios, criado religiões e conflitos religiosos, alimentado a esperança de uma vida após a morte, a crença no sobrenatural, na justiça divina e em desígnios transcendentais que regem nosso destino. Mesmo que seja possível provar a inexistência de Deus, a crença na transcendência é tão inerente ao ser humano que ela é, ao lado da linguagem ou por causa dela, o que nos tornou humanos. Além disso, o não permitiu conceber o zero da matemática. E isso não só facilitou a aritmética, como impulsionou todo o desenvolvimento da matemática que desabou na ciência e na tecnologia modernas. O advento do não na linguagem é tão revolucionário quanto o do zero na matemática. Quanto ao infinito, os paradoxos lógicos que ele gera parecem indicar que se trata de um mero conceito matemático, sem existência real. Mas então, como conceber um universo finito, sem conceber um nada exterior ao cosmo, aquele lugar para lá do fim do mundo? A resposta a ser testada experimentalmente é igualmente matemática. Um universo autocontido, à maneira de um círculo ou uma esfera, só que em quatro dimensões ou mais, que não são infinitos, mas tampouco têm extremidades. Viu como todas essas questões lógicas e filosóficas complicadíssimas têm origem num conceito aparentemente tão simples e tão banal como o não? Pois é, gente. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, divulguem aos amigos. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.